Gente, nós falamos aqui na semana passada sobre um problema social e também de segurança pública que ocorre ali no terminal rodoviário, na pracinha da rodoviária aqui de Três Lagoas. E na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o vereador Adriano César Rodrigues, ele comentou sobre este assunto e pediu providências. Na semana passada, a praça do terminal rodoviário de Três Lagoas foi palco de uma briga entre usuários de drogas. Aliás, situação que tem sido comum no local. Passageiros, comerciantes e moradores das imediações pedem providências para os problemas que vêm ocorrendo no terminal rodoviário. Na sessão desta segunda-feira, o vereador Sargento Rodrigues usou a tribuna da Câmara para falar deste assunto. A gente foi até procurado pela administradora da rodoviária, que é a dona Eni, que representa a PAI lá no local, porque lá é administrado pela PAI, onde solicitou um apoio, porque a gente, como qualquer um da população que passa por lá, nota o tanto de usuário de droga que está frequentando a praça da rodoviária e também a rodoviária. Causando um grande transtorno para quem vai fazer as suas viagens, para quem chega em nosso município. Ali é um cartão postal, é o cartão de entrada do nosso município e chega ali e depara com esses usuários. Então, com esse transtorno, a gente fez um ofício juntamente com a PAI, e despachamos com o comandante hoje, Coronel Paulo, solicitando encarar de urgência que intensifique o policiamento preventivo e ostensivo. Inclusive, até a PAI disponibilizou uma da sala da rodoviária para deixar como uma base de apoio para a polícia militar, com computador, o sofá, um armário, uma água, para a polícia militar, quando estiver ali intensificando esse policiamento, fazer mais a presença ali, uns policiamentos de ponto básico, parar mais por ali, para a gente tentar amenizar. Mas volto a dizer, como disse na sessão, Ana, que não é um problema só de segurança pública, e sim um problema de saúde pública. Que nós temos que, com urgência, unir a assistência social, a própria segurança pública e também a Secretaria de Saúde, e fazer um mutirão em conjunto para a gente tentar resolver ou amenizar, né, essa situação que Três Lagoas está sofrendo, e sofrendo muito com esse tanto de usuário que a gente vê nas ruas. A polícia militar já está mais presente aqui no terminal rodoviário de Três Lagoas. Após briga registrada aqui no local na semana passada e toda a repercussão na imprensa, os policiais passaram a frequentar aqui o espaço com mais intensidade. O vereador destacou que esse não é apenas um problema de segurança pública, mas social também. Nós precisamos muito do apoio do poder público, né, que ele intervenha nessa situação, para que esse pessoal tenha um tratamento, a gente sabe das dificuldades, depois que entra, principalmente nessa maldito craque, a dificuldade dessas pessoas se recuperarem. Mas não podemos desistir, principalmente os familiares jamais desistem. Então nós, como representante da população, estamos pedindo nesse momento o policiamento preventivo e ostensivo, porque a gente sabe que no meio desses usuários existem muitas pessoas que têm passagem pela polícia, e aí acaba cometendo furto, cometendo roubo, e nós não podemos deixar na entrada do nosso município, né, o cartão de entrada que é a rodoviária, essa situação que está ocorrendo diariamente. Então pedi para o nosso comandante que intensifique o policiamento preventivo e ostensivo, e tenho certeza que o Coronel Paulo vai atender e vai dar uma resposta na parte da segurança pública. Mas vou dizer, precisamos do apoio da Sena Social e da Secretaria de Saúde. A colocação de um alambrado no local, segundo o vereador, poderia ser uma alternativa. Ah, com certeza, Ana, eu acredito que a praça poderia, é claro que a gente fazer isso aí, a gente até dificulta, né, as pessoas frequentarem a praça, mas é melhor ter uma entrada que dificulta, mas com qualidade de vida para as pessoas, do que estar aberto daquela forma, e a população não vai de jeito nenhum, porque ela não vai ali com seus familiares, no meio dos usuários, no meio dessas pessoas que muitos têm passagem pela polícia de roubo, furto, estupro, enfim, diversas passagens por todos os tipos de crime, e estão ali, aterrorizando, podemos dizer, a rodoviária. Nós sabemos que ali tem um mercado, um grande movimento, e aí fica ali eles pedindo, se a pessoa não dá o dinheiro, ele risca carro das pessoas, chega no mercado, se você não der o dinheiro para ele, para ele ficar cuidando do seu carro, quando você chega eles riscam o carro, então é lamentável o que está ocorrendo, então eu tenho certeza que a parte de segurança, o Coronel Paulo vai dar a resposta, mas precisamos da união do poder público aí com a Secretaria de Ciência Social e a Secretaria de Saúde.